Música Secretário de Infraestrutura presta esclarecimento sobre a situação dos cemitérios municipais. Reformas de unidades básicas de saúde são tema de reunião. Projetos que concedem gratificações a fiscais do município são aprovados. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Atendendo a convocação da Câmara, representantes do Executivo Municipal prestaram esclarecimentos a respeito da situação dos cemitérios. Participaram da sessão plenária do dia 14 de novembro o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner da Rosa, e o Procurador-Geral do Município, Guilherme Cortes. O secretário utilizou a tribuna e fez uma contextualização a respeito da situação dos cemitérios municipais. Destacou que dentro do planejamento do Executivo Municipal, estava a melhoria das condições do cemitério ecumênico e após os demais. Disse que a Prefeitura realizou o investimento em segurança e a contratação da empresa terceirizada para a limpeza e manutenção do cemitério. Colocamos um serviço de identificação. Naquele momento, toda e qualquer pessoa que quisesse entrar nas dependências do cemitério, visitar o cemitério, fazer muitos serviços, aquelas pessoas deveriam ser identificadas e não pela pandemia, antes mesmo da pandemia, devido aos diversos crimes, vandalismos, roubos, enfim, que aconteciam no interior do cemitério, foi uma das maneiras que a gente encontrou de tentar evitar que as pessoas de má índole, dá para se dizer assim, que estavam mal intencionadas, frequentassem o local e causassem mais danos ao patrimônio das pessoas, porque o cemitério, além de ser considerado um local público, o cemitério é público, mas cada jazigo que tem lá, cada túmulo que tem lá, ele é privado. Cada família lá, que possui seu jazigo lá, ela tem a sua responsabilidade junto aos jazigos no interior do cemitério, são responsáveis por tal, inclusive responsáveis desde aquela calçadinha que existe ao redor do jazigo, e todo o resto é a prefeitura, então se trata diretamente, somente de um local público. Então, para evitar isso, sim, colocamos o serviço de identificação, contratamos as empresas para fazer diversos serviços lá dentro. Hoje, não dá nem para ser falado dos problemas que nós tínhamos antes, Hoje, nós temos mais de 60 câmeras de vídeo monitoramento instaladas na dependência do cemitério ecumênico, onde todas as imagens são passadas, transmitidas ao vivo 24 horas por dia no escritório do cemitério, onde sempre 24 horas tem uma pessoa acompanhando todas as imagens de todas as câmeras que existem no cemitério. Todas as imagens também são passadas no CIOSP, onde é a central de segurança da cidade de Santa Maria, onde sempre tem os órgãos de segurança também visualizando, acompanhando cada imagem de dentro do cemitério, o que está acontecendo no cemitério, 24 horas por dia. Então, hoje eu posso dizer, é, sim, um local mais seguro perto de quando a gente assumiu. A solicitação da vinda dos representantes do Executivo Municipal foi sugestão da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. A presidente do colegiado explicou que o motivo do pedido da convocação foi devido à violação de um túmulo de um bebê no referido cemitério. O incidente teria ocorrido no dia 2 de novembro. Que foi o que motivou a convocação da questão da violação de um túmulo de um bebê recém-nascido. Que o corpo foi encontrado, então, na frente do cemitério. Isso é muito grave. É muito grave. E, assim, a gente está aí falando de planos para um futuro. A gente sabe que vai dar certo. Oremos que dê certo. A nossa esperança é essa. Bom, mas, assim, e agora, nesse momento, o que a gente pode fazer? O que a Prefeitura pensa em fazer? Essa questão mesmo, dessa violação de um túmulo. E, assim, quando o secretário Wagner esteve na comissão conosco, junto com os moradores do bairro, enfim. E, assim, se sabe de tudo o que acontece lá. Se sabe de todas as profanações, que inclusive são crime, né? A gente, inclusive, indicou que as pessoas levassem isso a conhecimento da polícia. Então, assim, algumas possibilidades, iluminação, câmera de segurança, o cercamento é muito caro, mas algum monitoramento de pessoas, enfim. O que pode ser feito efetivamente nesse momento? Para o Jardim da Saudade, o secretário destacou que, recentemente, foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Finanças o pedido de compras de carneiras pré-moldadas. O que ajudaria também para o aumento da segurança do local. As capelas que estamos conseguindo comprar, já compramos o primeiro lote, vamos comprar mais lotes, tanto com o recurso próprio do município de Santa Maria, como com o recurso dos vereadores dessa casa, os que se propuseram a ajudar a comprar essa causa, que é uma frente que temos na Secretaria de Infraestrutura, os cemitérios de Santa Maria. E o próximo, que está no nosso foco agora, é o Jardim da Saudade. E quando eu falo que o nosso foco agora é o Jardim da Saudade, não quer dizer que não estamos dando atenção para os demais, mas como eu digo e repito, não é possível fazer tudo o que a gente quer, todos os planos que a gente quer, para todos os cemitérios ao mesmo tempo. Sobre as providências tomadas a partir da violação do túmulo no Jardim da Saudade, tanto o secretário quanto o procurador do município informaram que todas as medidas cabíveis foram realizadas, incluindo o registro de ocorrência policial. A reforma e melhorias no atendimento de unidades de saúde aqui em Santa Maria estiveram em pauta na Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente. O secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, participou dessas discussões. A reunião aconteceu no dia 14 de outubro, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na pauta, o colegiado voltou a intermediar a reivindicação de ampliação da unidade básica de saúde da Zona Oeste, junto ao Poder Executivo. A enfermeira Sharon reivindica a ampliação da unidade básica de saúde da Vila Lídia, para que a população do território seja melhor atendida pela saúde pública do município. Nós estamos buscando o recurso para ampliar a unidade, para melhorar o atendimento, a comunidade que a gente já atende, e se possível uma ampliação ainda maior para poder abraçar um outro quantitativo de pessoal que mora perto, mas que não é da nossa área de abrangência, que ficaria para eles mais fácil o acesso se eles consultassem conosco. Hoje, com a equipe, com a capacidade instalada que nós temos, a gente não tem condições de acolher essa população, mas com uma ampliação, com um aumento de profissionais, a gente tem condições, e aí a nossa busca é por isso, por qualificar o atendimento à população que a gente já atende, e se possível ampliar para outras pessoas que ficam ali perto também. A vereadora Helen Cabral defende a realização de concurso público, para o provimento de cargos como de engenheiro, por exemplo. Não pode a gestão não estar preparada para a demanda do município, é necessário ter um corpo técnico, de engenheiros concursados, pessoas que possam estar dando conta. O secretário Guilherme Ribas ressalta que o executivo pretende fazer uma reforma estrutural em várias unidades básicas de saúde, que necessitam de alguma intervenção, e salienta que a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Elaboração de Projetos, tem um mapeamento de 45 unidades que precisam de reforma, de reforma e ampliação, ou então de uma construção nova, e que está sendo elaborado um termo de referência para que essas obras sejam realizadas. A primeira avaliação relacionada à SF Lídia, nós viemos em diálogo frequente com o setor de captação de recursos, que é onde faz os projetos, de fazer uma forma mais global, uma forma de conseguir resolver os apontamentos do dia a dia, apontamentos crônicos que ocorrem não somente na SF Lídia, mas também em outras unidades, que nós temos mais de 40 serviços de saúde no município de Santa Maria. Então, é uma demanda que a comunidade traz por ser uma unidade onde tem uma vulnerabilidade muito grande, uma dependência de atendimento naquela estratégia de saúde da família. Nós já estamos em diálogo com o engenheiro e secretário José Antônio, para verificar se tem como ampliar mais aquela estrutura, porque já foi ampliada já uma vez, ou se somente reparos e reformas naquela estrutura de acessibilidade e melhorias vai dar conta do processo. Já o secretário José Antônio Azevedo informa que o município está adotando uma nova metodologia para agilizar a realização de reformas dos prédios públicos. Conforme o chefe da pasta, os projetos serão incluídos juntamente no processo licitatório. Na verdade, no início agora desse mês, está sendo elaborado, na verdade, todo um termo de referência, em que ele, na verdade, está relacionado também às questões de gestão do serviço de saúde, quanto a disponibilizar uma condição adequada desta unidade para com seu munícipe. Então, essa gestão, ela engloba também a parte de um monitoramento, além das elaborações dos projetos e as suas execuções. A Azevedo afirma que a UBS da Vila Lídia será contemplada com alguma intervenção até o próximo ano. Dentro do nosso planejamento, tem planejamento de 2023, 2024 e 2025. A Lídia, ela está dentro do nosso planejamento de 2023, né? A elaboração do termo, publicação, edital, aquelas coisas todas. Claro, nós não podemos dizer se ainda esse ano nós consigamos fazer a intervenção em si, mas com certeza no 2024, sim. A outra pauta da comissão foi sobre a reclamação do não funcionamento dos aparelhos de raio-x recentemente, na UPA 24 Horas. Participaram, para tentar explicar essa situação, o secretário de saúde e também o fiscal do contrato. Conforme o secretário de saúde do município, Guilherme Ribas, O ocorrido foi um problema no software, que regula o funcionamento dos aparelhos, mas que esse problema já foi resolvido pelo município. A Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais aprovou a tramitação de três projetos de lei, em reunião realizada no dia 16 de novembro. A reunião aconteceu no plenarinho da Câmara e teve a presença de todos os membros do colegiado. O primeiro projeto aprovado na comissão institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o dia do internacionalista, que é o profissional de relações internacionais. A segunda proposição concede a equiparação de vencimentos de servidores detentores do cargo de fiscal municipal 1 ao de fiscal municipal 2. E a terceira matéria cria o adicional de risco de vida para os cargos de provimento efetivo de agente de fiscalização 1, agente de fiscalização 2, fiscal municipal 1 e fiscal municipal 2. A diretora da escola municipal Euclides da Cunha, localizada lá no bairro Carolina, esteve na Câmara solicitando apoio do Legislativo para viabilizar a construção de um muro no entorno da escola. Acompanhe agora na reportagem. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer se reuniu na manhã do dia 16 de novembro no plenarinho da Câmara Municipal. Durante o encontro, os integrantes do colegiado receberam a diretora da escola municipal Euclides da Cunha para tratar sobre a melhoria da segurança da comunidade escolar. A gente veio aqui para pedir uma atenção especial para a construção de um muro que a escola não tem. A escola estará completando ano que vem 70 anos e esse muro, então, ele nunca existiu. O nosso lado direito da escola faz vizinho de uma outra propriedade, então não tem uma divisão ali oficial que deveria ter. E o que está acontecendo agora? Como a nossa comunidade tem muito problema com drogadição, os pedritas, que a gente chama, que vivem pela rua, estão pulando através do terreno do fundo, que também vai fazer parte da escola, a gente já está em andamento para ser, que era uma parte do mercado copete. E fazem o que? Furtam os ar-condicionados. Então, eu vim batalhar para que os vereadores, então, me deem uma mão, porque é uma obra que custa mais de 16 mil reais, que não dá para a gente fazer com a verba da escola. Então, eu estou aqui lutando para que a gente consiga uma ajuda, uma sensibilização deles para conseguir esse muro, então, que é muito importante para delimitar ali a nossa escola. Após ouvir o relato da diretora da escola, a comissão permanente decidiu por convidar para a próxima reunião ordinária a secretária municipal de educação e representantes da Secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos para tratar sobre a possibilidade da construção do muro na instituição. Recebemos a direção da escola Euclides da Cunha, ali na Vila Carolina, que está enfrentando problemas, até de assaltos, de invasões da escola, exatamente pela falta de um muro. E a primeira coisa que nós fizemos foi ver se aonde pretende-se construir o muro é de domínio da prefeitura ou não. E, segundo, a funcionária alma que cuida desse departamento na prefeitura municipal é do domínio, sim. Então, na próxima reunião da comissão de educação, nós vamos convidar a secretária de educação e o secretário Zé da CECAP para agilizarmos, pedirmos agilidade no projeto para a construção do muro. Já que a escola já está entrando, fazendo, completando 70 anos, nada mais justo que realmente ter um muro até para a segurança e proteção daquelas crianças que ali estudam. Estão abertas as matrículas na rede municipal para ingresso na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental e médio. E quem nos traz mais informações é o repórter Matheus Azevedo. Oi, Matheus! É isso mesmo, Camila. A Secretaria Municipal da Educação, a ESMED, informa que as matrículas no primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal de educação estão abertas até o dia 1º de dezembro e podem ser feitas através do site da SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação. E a documentação necessária são a certidão de nascimento e o CPF das crianças, o comprovante de residência no nome dos pais ou de um dos pais ou de um dos responsáveis legais por essa criança e também a carteira de identidade ou CPF dos pais ou responsáveis legais. E as matrículas para o ensino fundamental podem ser feitas no site da SEDUC, que é a Secretaria Estadual da Educação. Já as matrículas para o ensino fundamental podem ser feitas no site da ESMED, Secretaria Municipal de Educação, nas escolas da rede municipal de ensino e também no núcleo de matrículas de educação infantil aqui do município. Então fica aí essa importante informação para os pais ou responsáveis legais ficarem atentos a essas datas de matrículas para os alunos da rede fundamental aqui de ensino, da rede pública de Santa Maria. Volto contigo, Camila. Obrigada pelas informações, Matheus. No dia 16 de novembro, a Câmara realizou sessão extraordinária para apreciar dois projetos de autoria do Executivo que tratam sobre o plano de carreira dos fiscais do município. O plenário, Coronel Valença, recebeu muitos servidores municipais para acompanhar a votação dos projetos de lei 9708, que concede a equiparação de vencimentos de servidores detentores do cargo de fiscal municipal 1 ao de fiscal municipal 2 e o projeto 9709, que cria o adicional de risco devido para os cargos de provimento efetivo de agente de fiscalização 1, agente de fiscalização 2, fiscal municipal 1 e fiscal municipal 2. Essas duas proposições foram aprovadas em sessão extraordinária e o líder do governo municipal defende essas equiparações. Eu vou discutir os dois projetos, não vou discutir separado. E eu vou começar com o projeto de equiparação do fiscal 1 para o fiscal 2, que agradecer a nossa Procuradoria Jurídica, o doutor Lucas e a doutora Andréia. A doutora Andréia, para quem não sabe, é uma servidora, né, doutor Lucas? A Alessandra, desculpa, é uma servidora do quadro, não é um cargo de confiança, o doutor Lucas é um cargo de confiança, é um procurador, mas eles fizeram um parecer de 22 páginas favorável ao projeto da equiparação. Fazia muito tempo que eu não vi aqui nessa casa um parecer tão completo. Claro que a gente sabe que tiveram alguns servidores fiscal 1 que já ganharam o judicial, ganharam equiparação judicial aqui em Santa Maria. Então, além de nós termos a jurisprudência municipal, nós temos outras jurisprudências, né, Monte? A nível do Brasil, que foram citadas ali nessa questão da equiparação do fiscal 1 e fiscal 2. Então, nada mais justo seria essa equiparação, equiparando os vencimentos do fiscal 1 para o fiscal 2. Esse é o primeiro projeto, senhor presidente, senhores vereadores. O segundo projeto é o risco de vida, tanto para os fiscais 1, que estarão, creio eu, se equiparando ao fiscal 2, também aos agentes de fiscalização 1, que é uma pessoa, um colega, e o agente de fiscalização 2, que é outro colega. O adicional de 30% do risco de vida para os fiscais, senhores vereadores, que estiverem trabalhando externamente, não internamente. Já na sessão ordinária, que aconteceu anteriormente, o Parlamento Municipal aprovou três projetos de lei que tratam de inclusão no calendário oficial do município de atividade religiosa, contratação de técnicos em radiologia e combate ao racismo. Você pode acompanhar as principais deliberações da sessão ordinária que aconteceu antes da sessão extraordinária, no dia 16, no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. No dia 20, a Câmara realiza audiência pública para debater com a comunidade sobre o projeto de lei de autoria da vereadora Roberta Leitão, que prevê que entidades destinadas à prática e ao treinamento do tiro esportivo não estejam sujeitas a distanciamento mínimo em relação a outras atividades. Esse projeto também prevê que poderão funcionar sem restrição de horário esses estabelecimentos. A plenária está marcada para sete da noite e acontece no plenário Coronel Valença. Já no dia 22, a Câmara promove outra audiência pública. Essa é para discutir projeto de lei de autoria dos vereadores Getúlio Jorge de Vargas e João Ricardo Vargas. Esse projeto trata sobre a regulamentação dos desmanches, fundições e sucatas. Essa audiência pública começa a partir das sete da noite e acontece no plenário Coronel Valença. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2024 segue sendo debatida aqui na Câmara. E uma audiência pública irá debater essa, que é uma das matérias mais importantes do ano. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos, que está com o relator da LOA, o vereador Pablo Pacheco. Olá, Camília, a todos que acompanham o Câmara Notícias. Neste período final do ano, os assuntos tratados aqui no Parlamento Municipal é a lei orçamentária do próximo ano. A LOA 2024 tem previsão de entrar em primeira discussão aqui no Parlamento na sessão do dia 14 de dezembro e terá votada na sessão do dia 19 de dezembro. Dentro do trâmite da LOA 2024, será realizada uma audiência pública. E para falar um pouco sobre esse assunto, sobre a LOA 2024, vamos conversar com o vereador Pablo Pacheco, que é relator da LOA 2024. Vereador Pablo, pode para a população da TV Câmara explicar o que é essa lei orçamentária anual? Claro, Luan. A lei orçamentária anual, particularmente, eu considero, junto com a lei de diretrizes orçamentárias, a lei mais importante que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores. Por quê? Nós estamos tratando de todo o orçamento do município. Esse ano, a previsão de receita agora para 2024 é de 1 bilhão 414 milhões de reais. E essa lei tem importância por detalhar como o Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo vão executar o seu orçamento, como é que vai ser gasto, como é que vai ser aplicado. O valor que vocês, cidadãos, pagam em impostos aqui no município, seja na asfalto, seja na educação, seja na saúde. E nós vamos poder saber o detalhamento, como é que vai ficar o orçamento em cada secretaria que compõe o Poder Executivo. Vereador Pablo, essa audiência pública do dia 22, qual a importância da população de participar do debate da LOA 2024? Bom, essa audiência pública, que vai ter agora dia 22 às 16 horas, é importante que todo cidadão compareça, principalmente as entidades também, que representam algumas categorias, primeiro, para entender como é que vai ser feita a execução do orçamento. E segundo, que a gente, como vereador, escuta legitimamente várias reclamações, ah, mas esse dinheiro está sendo mal gasto, mas esse dinheiro está sendo mal aplicado, e agora é o momento que nós temos de mexer nisso, de mexer no orçamento, saber, de repente, trocar o valor de um lugar para o outro, mas para isso a gente precisa da participação popular, a gente precisa saber o que vocês, cidadãos que pagam os impostos aqui em Santa Maria, pensam sobre o assunto, para a gente poder tomar a nossa decisão na hora de votar no final do mês de dezembro. Muito obrigado, vereador Pablo. Então, para você que está nos acompanhando no Câmara Notícias, a gente reforça um convite, no próximo dia 22, às 4 da tarde, no plenário aqui da Câmara de Vereadores, audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual de 2024. Participe! A transmissão também será pela TV Câmara, pelo canal 18.2 em sinal aberto, e também pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Obrigada, vereador Pablo, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Lembrando que a participação popular é fundamental numa audiência que vai debater o orçamento para o ano que vem. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da citarania Bom dia! E aí E aí OK Tchau.